Fala aí galera, bom dia, boa tarde, um abraço, seja bem vindo ao nosso canal Estação da Pesca Tá aí, sou eu aqui, Jotinha Eu, Patrícia E a Patrícia aí Pessoal, é o seguinte, vocês querem potencializar a captura dos seus peixes, pescarias, rios e pesqueiros? Então vem com nós que a gente vai ter uma dica boa pra vocês aqui de massa Essa massa é a famosa cor... A cor nishiva, tá? Uma massa japonesa, a gente comprou aqui E a gente vai estar disponibilizando aqui no canal pra vocês fazerem aí Se não tiver como fazer, futuramente a gente vai ter também pra vender aqui pra vocês, tá? Então tá aí a Patrícia vai dar... Preparar mais uma massinha Mais uma massinha, tá? E alguns ingredientes Patrícia, vamos lá, fala pro pessoal, vamos daqui Aqui você tá usando suco de goiaba Vou usar o suco de goiaba, mas na receita fala ou de goiaba ou morango maracujá Dou preferência pra goiaba Goiaba A gente vai fazer meia receita, não vai fazer uma inteira Ah, sim Porque aqui é um quilo, né? Da mandioca cor, aqui eu só tenho 500 gramas Seria 500 também de farinha, tô pôr no 250 gramas É um pacotinho de suco, tô pôr no meio E o meio de queijo ralado parmesão também, tô pôr no meio Tá? Aí vou misturar tudo isso Fazer as bolinhas e pôr pra cozinhar Ah, esse vai levar no fogo? Isso, exatamente Ah, pessoal, lembrando, hein? Quem não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha Que essas dicas é bacana A gente ainda não testou A gente tá fazendo de primeira mão aqui, mostrando pra vocês a receita Ali ela já despejou ao total de 500 gramas Ela tá fazendo meia receita, tá? 500 gramas de farinha de mandioca crua Agora é a farinha de trigo Farinha de trigo O suco Suco de goiaba Por que que a gente já optou pelo suco de goiaba? Pessoal, pacu, tambaqui Eles, né? Pode fazer com de morango também Mas a de goiaba é o que eles preferem mais E aí o que? Rapaz, nem nós comemos tão bem assim Olha Esses peixinhos enjoados É a massa conichiva, tá? É a massa conichiva, tá aí, ó Vou tá aqui mostrando pra vocês Tá bom? Se quiserem copiar Tá aí A gente tá disponibilizando Deixa eu ver se melhora a imagem do celular E é isso aí, pessoal Eu não sei se tá dando pra vocês verem legal Aí, ó, tá? Minha sombra ali Ó A gente compramos Estamos disponibilizando pra vocês É massa simples para peixes redondos Isso seja pacu, tambaqui, caranha Enfim, né? Vários outros peixes Isso aqui mais é bom pra pesqueiro, tá? E a gente vai ver aqui A Patrícia tá misturando Tá? Misturar bem Pessoal, uma dica pra vocês aí Qualquer tipo de receita A gente sempre fala pra lavar bem as mãos, tá? Se for usar Esse vai água? Vai ter que ir pra fazer as bolinhas Ah, sim, vai água Tá? E a água, como é que tem que ser, Patrícia? É aos pouquinhos Até chegar ao pontinho de fazer as bolinhas Certo, pessoal A água sempre Ou é bom também ser filtrada Filtrada Como aqui em casa Poço artesiano Então a gente Tá Despreocupado E eles falam também que é bom É água do Do rio Do próprio rio, né? Que tem o próprio pH natural É Pessoal, é o seguinte, né? É Água desses postos da Semais Sabesp, enfim, né? Não sei Do Dai É bom a gente sempre Evitar esse tipo de água E essa água contém cloro E cloro, né? Estraga qualquer coisa Entendeu? Então o cloro mata O cloro, né? Não ajuda muito bem, não Então Ou é água filtrada, né? Água mineral Ou água de poço artesiano Vamos lá, Pat? Não, agora aqui Eu vou fazer as bolinhas Vou pôr uma água ali Pra ferver Aí depois eu vou mostrar A hora que estiver fazendo Eu cozinhando, tá bom? Tá, gente Eu vou dar um pause aqui Limpar a câmera Que parece que minha câmera Não tá muito bem limpa, não Parece que tá meio embaçada, né? E eu tô filmando com o celular aqui E Já nós volta aí E aqui, pessoal, ó Vai mexendo Colocando água Até dar o ponto, tá? A Patrícia tá fazendo aqui Dar o ponto Tá? E pra potencializar essa isca A gente vai colocar Uma arma secreta Vamos colocar apenas Cinco gotas De feromônio Isso aqui atrai o peixe, hein? É um atrativo Eu acho até Diz aí Depois a Patrícia vai colocar aqui Cinco gotas, né, Pat? Isso Cinco gotas de feromônio Aí ela vai adicionando água Fazendo a massa A própria A hora que ela for Cozinhar Tá ali já a panela Já esquentando A hora que ela for Cozinhar essa massa A própria massa Da farinha de mandioca crua Com a farinha de trigo Ela vai fazer uma massa Bem consistente Depois vai fazer as bolinhas E o que mais? Tá aqui, ó Né? Misturar as ingredientes Preparar Colocar as bolinhas Pra ferver E depois Reservar elas na farinha Pra elas ficarem Passar elas na farinha E reservar Né? E depois ela vai colocar em potes E E vai Pôr a farinha Pra preservar Ela Não vai fazer umas bolas grandes Porque os tambos Que a gente vai pescar É bem grande, tá? Então Já já nós volta Né? Com a parte 2 Ela vai colocar agora As 5 gotas ali Vai poupar A hora que for pôr no fogo Pra ferver Eu volto Mostrar pra vocês, tá? Espero que a câmera Do selar Esteja Bem mais limpa agora Tá? Massa conishiva Tá aí, ó Massa simples Não é tão simples assim não, viu? Olha só Ó Eles falam aqui Goiaba, maracujá Ou morango Mas a gente sabe Que o que dá na beira do rio E cai dentro da água direto É goiaba, né? Maracujá pode ser que sim Mas morango Não nasce perto do rio Pacotinho de queijo Ah, o queijo também Vai dar uma liga legal, né? A hora que derreter ali, né? Ah, bacana Então é isso aí, pessoal Quero mandar um abraço aí A todos aí Do Do Estação da Pesca Tá? Do grupo Cayaqueiros do Tietê Abraço ali pro meu amigo Bill É Grupo Hello Pesca Pescaria Do Ponte do Rio Grande 1 e 2 Ok? Mandar um abraço especial Também pro meu amigo ali Pescador, hein? Pescador raiz Joabson Tá? Um monte de gente aí Já tá inscrito no canal Do Joabson, né? Joabson Pescador E eu acompanho ali Muito bacana também Faz umas pescarias raiz Muito top E é isso aí, turma Um abraço a todos vocês aí Tá bom? Vamos lá A família Fishing Também um abraço especial Jotinha aí da Patrícia Do canal Estação da Pesca Tamo aí, pessoal Vamos lá Né? Ela ficou meio avermelhada Olha que bolinha bonita Mas pode fazer maior, viu amor? Maior? É, pode fazer um pouquinho maior Tá Tá? Olha lá Ela vai fazer as bolinhas Vou fazer Aí já voltamos É Cozinhando, né? Pessoal Existe uma isca muito bacana É que eu peguei bastante tamba Né? Uma isca simples e natural Que é a cerola Né? Aí Umas maçonas assim Olha só que coisa bonita Ó Uma porpetinha Pra modelar, né? Aham Depois que cozinhar ela Vai ficar mais top ainda Então é isso aí, pessoal Já já nós voltamos, hein? Bom, pessoal Voltando aqui Com a massinha kunishiva Ela fica numa consistência bonita, tá? Agora você vai pegando pedaços Igual a Patrícia Tá fazendo assim Fazendo as bolinhas Olha só Aí você vai fazer a bolinha Tá? Tamanho aí De uma biroca Um Um pouquinho maior que uma biroca Né? Tamanho de um Já de um morango Sabe? Pedaço em grande Ela vai ficar bem durinha Depois que cozinhar, tá? Daqui a pouco Ela vai estar cozinhando ali E mostrando pra vocês, tá? Bom, galera Agora eu vou mostrar a etapa Fizemos bolinhas aqui De vários tamanhos, tá? Que aí vai depender A gente vai fazer teste Ela fica desse jeito, tá? Com uma cor de goiaba Tá vendo? É... Um pouco mais claro Que uma mortandela Ela fica assim Daí O próximo passo É jogar elas pra ferver Esse é o segundo passo Tá? Na água quente Fervendo Tá bom? Aí Depois Tira Põe no recipiente Elas ficam bem sequinhas E o último passo É esse Passar elas na farinha Pra você colocar No teu pote Guardar aí Num potinho A gente vai guardar Aqui em potinho De sorvete, tá? E é assim Olha Paty, segura aqui pra mim Eu quero estar mostrando Pra eles Essa bolinha Ela fica parecendo Uma borracha Fica parecendo Um ovo cozido No caso, ó Ó, ó Ó E aperta ela Ó Mostra aqui no chão, Paty Dá pra mostrar no chão? Vai Ó Joguei ela Ela não abre, ó Ó Ela não abre Olha só Você pode colocar isso aqui No anzol Que não vai sair fácil Tá? Aí, ó Ficou Do mesmo tamanho Tá? Eu fiz bolinhas De tamanho De vários tamanhos Aqui pra gente Tá fazendo o teste E assim que a gente Fazer o teste Na beira do rio Do pesqueiro A gente vai mostrar pra vocês Que essa semana Se tudo der certo Né? A gente vai no pesqueiro Fazer um teste Mostrar o estampar Tá bom? Como é que vai ficar? Vocês desculpem Os erros aí Tá, pessoal? De Português Na pronúncia Tá? Mas a gente É do mato É da beira do rio E assim que funciona Quer dar alguma palavra, Patrícia? Não Era isso mesmo Então tá aí Ó E aqui eu já tô tirando E já vou pôr no pote aqui Ó lá Já vai deixar, né? Guardado Tá Reservado Então tá, pessoal Capítulo 17 Massa kunishiva Tá? É uma massa simples Para peixe redondos Ingrediente Um pacote de suco De sabor goiaba Manacuja Ou morango Um quilo de farinha de mandioca crua Nós usamos meia receita Tá? Nós usamos meio quilo É 500 gramas de farinha de trigo A gente usou 250 É um pacote de queijo parmesão ralado A gente colocou Tá aí A potencialização foi Cinco gotas de feromônio Né? E a gente vai fazer o teste Isso aqui é para peixes redondos Tá? Aqui já mostra aqui um pacu Tá? Isso aqui não é o tambaqui E nem o tambacu Tá? Existe dois Tambaqui, tambacu, pacu Depois tem pacu borracha Pacu caranha Enfim Cada nome Né? E são peixes frutíferos Né? Que vevem de Frutos que caem nos rios É um peixe De disparada, né? Ele já pega Já dispara E é isso aí turma Espero que vocês tenham gostado Essa receita vai aí Inteiramente grátis Para vocês Curte, compartilhe Ajuda a gente aí E a gente tem muito mais Para fazer aqui Para mostrar para vocês E lembrando Que a gente vai fazer o teste O vídeo testando Se for boa A gente vai dar ok Se for ruim A gente vai dar ok também Que aqui A gente não está Para enganar ninguém Valeu turma Um abraço Jotinha Da Estação da Pesca Juntamente com Patrícia Tchau, tchau Fui